O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia, bem-vindos estudantes do terceiro ano a essa aula de Ciências. Sou o professor Joelson, vocês já me conhecem? Faz um tempinho que a gente não se encontrava, mas estamos aqui juntos, através da tela, nesse momento de aula de Ciências. Quero dizer boas-vindas, sejam bem-vindos professores, pais responsáveis a essa aula, bem-vindos todos para que juntos façamos essa aula, então, acontecer. Estudantes do terceiro ano, vamos falar hoje, nessa aula de Ciências, sobre seres vivos. E antes de começarmos nossa exploração, eu vou convidar aí os professores responsáveis para sabermos juntos a habilidade do currículo paulista sobre a qual foi desenvolvida essa aula. Vamos lá? A habilidade do currículo paulista sobre a qual foi desenvolvida essa aula é EF-03, CI-06, comparar alguns animais e organizar grupos com base em características observáveis, presença de penas, pelos, escamas, bico, garras, antenas, patas. Então, eu quero destacar na nossa habilidade. Opa! Já estava selecionado. Eu quero destacar, comparar alguns animais, que é o que nós vamos fazer. Opa! Comparar alguns animais. Como vocês podem notar, pelo título da aula, atenção ao título da aula na tela. Insetos e suas bocas. Vocês se interessam por insetos e por esse assunto? Os insetos são seres vivos que podem ser bem curiosos. Vamos, então, estudar sobre isso, pensar nesse assunto juntos? Venham comigo. Na próxima tela, temos aqui, vejam, temos algumas ilustrações. O que é que vocês estão observando aí? Insetos. Cabeças de insetos, não é mesmo? E a gente vai dar atenção. Essa imagem vai voltar no decorrer dessa aula. E eu vou chamar a atenção de vocês para os aparelhos bucais de alguns insetos. Para a boca. Como será que são as bocas de alguns insetos? Nós vamos conversar sobre isso e vamos descobrir, ler e observar também no decorrer dessa aula. Temos quatro tipos de aparelhos bucais. Quatro tipos de bocas. Vejam só. O aparelho bucal mastigador, que é o da primeira figura. Essa figura. O aparelho lambedor. Essa figura. Você já vá pensando se você reconhece algum inseto que tenha um aparelho bucal assim. Picador, sugador. Um outro tipo de aparelho bucal nessa figura. E o apenas sugador. Vejam aí. Vamos juntos ler o texto da seguinte tela. É uma imagem que quer nos dizer alguma coisa. E que inseto é esse? Você conhece? Iniciamos aí, então. Estamos pensando sobre as bocas dos insetos. Que inseto é esse? Uma barata, apontaram ali. Eu vou registrar aqui. É uma barata. E eu vou registrar. É uma barata da espécie americana. Barata americana. Então, vou colocar aqui. Barata americana. O que nós sabemos das baratas? Vamos conhecer um pouco mais sobre esse inseto? Vamos ler? Baratas. Existem há mais de 300 milhões de anos. As baratas já somam cerca de 5 mil espécies no mundo. O corpo das baratas tem o formato ovular e deprimido. Seu tamanho pode variar de alguns milímetros até quase 10 centímetros. A cabeça é curta, subtriangular, apresentando olhos compostos grandes e geralmente dois ocelos. Olhos simples. As baratas gostam de ambientes úmidos e algumas espécies preferem lugares quentes. A alimentação é variada. Eu vou parar e pedir a atenção de vocês. A atenção, uma atenção especial ao terceiro parágrafo, que é o que estou lendo agora. Porque vocês, como perceberam, ao iniciar a leitura, vai falar sobre a alimentação. E nós estamos falando nessa aula sobre as bocas dos insetos, não é? Então, é importantíssimo darmos bastante atenção para esse parágrafo. Vamos lá? Vou retornar ao terceiro parágrafo. A alimentação é variada. As baratas são insetos onívoros. Ou seja, comem qualquer coisa, tendo principal atração por doces, alimentos gordurosos e de origem animal. Uma curiosidade é que podem viver uma semana sem beber e até um mês sem comer. Temos mais sobre as baratas. Conseguem perceber o perigo através de mudanças na corrente do ar à sua volta. Elas possuem pequenos pelos nas costas que funcionam como sensores, informando a hora de correr. As baratas domésticas são responsáveis pela transmissão de várias doenças por meio das patas e fezes pelos locais onde passam. Por isso, são consideradas perigosas para a nossa saúde. Temos aqui a barata americana na ficha com as principais características. Apresenta-se na cor marrom avermelhada, é voadora, gosta de lugares como porões, ralos, lixos e esgotos, come de tudo. E a curiosidade é que tem grande atração por bebida alcoólica, em especial a cerveja. E aí, informações sobre as baratas, sobre a barata americana em especial, ali com uma ficha. Vocês conheciam algumas dessas informações? Acredito que algumas das informações que nós exploramos você talvez não conhecesse. Mas conseguimos pensar de maneira geral sobre os hábitos da barata. E sobre a alimentação, na tela anterior, que eu pedi atenção ao último parágrafo, eu vou destacar e reler apenas a alimentação é variada. As baratas são insetos onívoros. Então, ou seja, comem qualquer coisa. Para comer qualquer coisa, que tipo de boca tem que ter um inseto? O inseto pode ter um aparelho bucal, então, mastigador, sugador, lambedor ou picador-sugador. Vocês têm um palpite, então, de que tipo de boca tem a barata? Sim? Vocês estão em interação com outros colegas? Alguns estudantes sim, outros não ainda. Mas vocês podem trocar ideias a esse respeito. Que tipo de aparelho bucal tem a barata? Mastigador, sugador, picador? Vamos conversar mais sobre isso no decorrer da aula. Vamos, então, para a próxima tela. Então, alguns professores apontaram ali, como a Procate, a Prolúcia, que a barata tem um aparelho bucal mastigador. Então, eu tenho aqui, vou marcar, mastigador. E a gente volta a falar disso no final. Temos aqui um outro inseto. Que inseto é esse? Então, conhece esse inseto? Já é bem familiar para todos, não é? É uma borboleta. E que borboleta é essa? Borboleta coruja. Então, vou registrar aqui. Borboleta. Vamos conhecer um pouco sobre essa borboleta e pensar aí sobre a boca desse inseto? Borboleta coruja. A borboleta coruja existe somente na América do Sul. Em geral, é muito grande, estando entre os maiores da América do Sul. Essa espécie é a maior borboleta do Brasil com até 17 centímetros de envergadura. Ou seja, de ponta a ponta das asas. Seus hábitos são crepusculares, permanece pousada em troncos durante o dia e voa de manhã ou nas últimas horas do dia, antes do anoitecer. As fases de ovo, lagarta e pupa duram cerca de três meses e meio. O tempo de vida da borboleta adulta pode chegar a mais de três meses. Essa espécie consegue safar-se de predadores graças à sua semelhança com uma folha. Quando ameaçada. Quando ameaçada, abre as asas de repente, revelando enormes olhos e empina o corpo. Então, essa foi a nossa leitura sobre a borboleta coruja. E aí? Pensando na borboleta coruja, o texto nos ajudou aí com o tipo de boca? Falou sobre a alimentação? Não lembro de nenhuma informação a esse respeito. Mas podemos pensar naquilo que sabemos? Eu vou pedir para assistirmos o vídeo número um enquanto conversamos. Atenção ao vídeo um. Ele é bem curtinho, mas a gente vai conversando enquanto isso. Do que se alimenta uma borboleta? Do quê? Como será a boca de uma borboleta? Lembram os tipos de boca que podem ter os insetos? Pode ter um aparelho bucal mastigador, sugador, lambedor ou picador, sugador. Nós vamos assistir então ao vídeo número um. Atenção. A borboleta. De acordo com aquilo que ela se alimenta. Os professores estão escrevendo ali, sugador. Obrigado pela participação, professores. A gente aguarda o vídeo entrar e a gente vai conversando sobre isso. Olha só, chegou aí. Chegou o inseto que estamos estudando. Observem, esse canudinho aí, essa espécie de canudinho. O que ela está fazendo? O que ela está fazendo? Ela está se alimentando. Então, a gente pode afirmar que a borboleta tem um aparelho bucal sugador. Ela está absorvendo, ela está sugando o líquido na rocha. Que líquido é esse? Que outro alimento a gente pode mencionar aí que faz parte do cardápio das borboletas? A gente pode pensar nas flores e no néctar, não é mesmo? Muito bom. Muito bom. Podemos encerrar, então, o vídeo e a gente vai continuar falando sobre insetos e suas bocas. Vamos, então, para mais um inseto. Eu tenho aqui na tela um inseto conhecidíssimo nosso. Eu acho que é conhecido. Que inseto é esse? Vá pensando. Que inseto é este? Uma mosca comum. Vamos registrar aqui, então. Mosca comum. Mosca comum. Vamos conhecer um pouco sobre a mosca. Como é que será a boca de uma mosca? Nome popular, mosca doméstica. Alimenta-se constantemente, digerindo uma grande variedade de substâncias. Animais e vegetais. Principalmente as açucaradas. Antes de ingerir o alimento, deposita uma gota de saliva sobre o mesmo para dissolvê-lo. E, em seguida, o suga. Nossa! Eu vou até destacar nesse primeiro parágrafo antes mesmo de continuar a leitura. Vejam só. Antes de ingerir... Opa! Mas é com marca-texto. Antes de ingerir o alimento, deposita uma gota de saliva sobre o mesmo para dissolvê-lo. E, em seguida, o suga. As moscas adultas vivem cerca de 30 dias. Esse inseto é atraído por diferentes odores, chegando a voar cerca de mil a três mil metros em 24 horas. As moscas são transmissoras de doenças ao ser humano. Após terem pousado sobre fezes, feridas e animais mortos, elas podem pousar sobre o alimento humano e contaminá-lo, depositando sobre este as bactérias contidas na sua saliva, patas e cerdas do seu corpo. E, então, pensando aí no aparelho bucal de alguns insetos e, de acordo com aquela parte que eu grifei no texto, como que a gente pode apontar que é o aparelho bucal desse inseto, que é a mosca? Como é sugador, lambedor e, então, mastigador? O aparelho bucal da mosca é lambedor. Então, vou destacar aqui que é lambedor. De acordo com a alimentação, a gente pode pensar no aparelho bucal desses insetos que estamos abordando. Já estamos aqui nessa imagem desse inseto, que também é bem conhecido por nós. Que inseto é esse? Uma abelha. Ela está aí pousada. Vamos registrar aqui. Que é uma abelha. Opa! Tenho que trocar de cor. Abelha. Vá pensando em como é o aparelho bucal desse inseto. Eu vou pedir, então, o nosso VT número 2. Nós vamos assistir com atenção pensando nisso. Do que se alimenta uma abelha? Você sabe? Do que se alimenta uma abelha? São as pistas que a gente tem para pensar no aparelho bucal desse inseto. Enquanto a gente assiste o vídeo, a gente vai conversando sobre isso. Número 2. Nectar apontou uma pro. Obrigado. Pro Mônica. Pro Maria também. Outros professores. Vejam só. Essa abelha aí, no vídeo. Bem curtinho. Estava se alimentando, não é? Podemos assistir novamente? Mais uma vez. Ele é bem curtinho mesmo. É um susto. As abelhas se alimentam de néctar, também podem se alimentar de pólen. Também. E que tipo... Qual é o tipo de aparelho bucal de uma abelha? Podemos pensar nisso? Na imagem anterior, nós tínhamos... Opa! Foi muito. Qual tipo de aparelho bucal da abelha aqui? Lambedor também? Sugador? A abelha também tem um aparelho bucal lambedor. Também. Assim como a mosca. Mas temos mais insetos para que possamos juntos pensar. Então, a gente conversou sobre a abelha e temos esse inseto aqui. Que inseto é esse? E qual tipo de aparelho bucal? Mastigador? Sugador? Picador? Sugador? Ou lambedor? A gente pode pensar na alimentação desse inseto e a gente vai conversando sobre isso. Eu vou pedir então o VT número 3 enquanto a gente conversa e pensa sobre esse assunto. Que tipo de alimentação é de um animal, de um inseto como esse? É um mosquito. Esse mosquito é especificamente o... um mosquito que tem o aparelho bucal que é picador-sugador, como professores estão apontando, a promaria. E a gente vai pensando na alimentação e vai imaginando aí como será que é a boca desse inseto de acordo com aquilo que ele se alimenta. Picador-sugador. Porque ele se alimenta de sangue também, não é? Nós sabemos disso. É um pernilongo. Ele é um picador-sugador, disse a Prossolange. Bom, esse foi o nosso último inseto. E nós vamos agora registrar o nome dele, que é um mosquito. Mosquito. E pensando aqui no aparelho bucal desse inseto, a gente pode afirmar, de acordo com a alimentação do inseto, que o aparelho bucal é picador-sugador. Vou destacar aqui. Picador-sugador. Muito bem. Conversamos sobre alguns insetos e agora a gente vai organizar as informações que a gente já explorou aí, a gente já problematizou pensando nas alimentações desses insetos e agora a gente vai organizar essas informações no quadro, na verdade, respondendo a seguinte questão. Qual é o aparelho bucal de alguns insetos? Então, a nossa tabela tem o título Aparelhos Bucais de Alguns Insetos. Temos aqui um animal, um inseto, mosca, barata, borboleta, mosquito. E nós vamos, então, fazer um X no tipo de aparelho bucal que tem esse inseto. A mosca, de acordo com o que a gente conversou, ela tem o aparelho bucal lambedor, sugador, picador-sugador ou mastigador. E então, a mosca é um inseto que tem o aparelho bucal mastigador? Ela mastiga alimentos sólidos, então? Vocês lembram disso? Como é que era a alimentação da mosca? Vocês lembram? Era líquida, não é? Ou quase líquida? Muito bem. Picador-sugador? Também não. Sugador não? A mosca sim. Tem um aparelho bucal lambedor. E eu vou fazer um X aqui. Lambedor. Para ficar bem visível. A barata. Vamos pensar, então, no aparelho bucal da barata. De acordo com a alimentação, que pode aí ser... A barata é um inseto onívoro, não é? Pode se alimentar de muitas coisas. Plantas, inclusive outros animais também. Restos de outros animais. E papel e muitos materiais também. A barata tem um aparelho bucal lambedor, sugador, picador-sugador ou mastigador. Vamos pensar e responder. Nós conversamos sobre isso. Falamos sobre a alimentação da barata. E sim, a barata tem um aparelho bucal mastigador. Vamos para o nosso próximo inseto, que é a borboleta. A borboleta. Vejam, a borboleta. Qual é o tipo de boca da borboleta de acordo com a sua alimentação? A borboleta se alimenta de alimentos sólidos? Não, não é mesmo? Não são alimentos sólidos. E que alimentos são? A gente viu o vídeo de uma borboleta, a gente conversou um pouco sobre a alimentação, faz parte das características da alimentação. Então, alimentos líquidos, não é? E ela tem aí um aparelho bucal. Lambedor, sugador, picador-sugador ou mastigador. Sugador. Os professores estão colaborando. Obrigado. A borboleta tem um aparelho bucal sugador para sugar ali o néctar, não é? Das flores mais longas ou mesmo quando estiver pousada em uma pedra, conseguir sugar o líquido que está ali espalhado na superfície, não é? Conseguimos então estabelecer essa relação e comparar a partir da alimentação, pensar nos aparelhos bucais desses insetos. Faltou um inseto. Faltou um inseto, era o nosso último inseto, que era o mosquito. E vamos pensar no aparelho bucal. Lambedor, sugador, picador-sugador ou mastigador. Podemos pensar aí e então responder. Picador-sugador, os professores estão colaborando. O Procarlos, a professora Cristiane, obrigado pela colaboração. E os estudantes aí pensaram então naquele mosquito picando aquela pessoa, pousado, tranquilo, sugando ali. O aparelho bucal então do mosquito é picador-sugador. Estou fazendo o registro aqui com um X. Essa foi a nossa investigação sobre as bocas dos insetos a partir de algumas imagens, de alguns textos e da nossa conversa. Foi muito bom estar com vocês, mas nossa aula está chegando ao final. Eu quero deixar uma tela para avaliação e já vou me despedindo. Obrigado, professores, pela colaboração. Um grande abraço, estudantes, e até uma próxima aula. Tchau. 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 Obrigado.